Música Ei rapaziada, mais, 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 mais o lançamento do MCPR, tá? Só quem já ouviu falar naquela novela Avenida Brasil Onde aquela piranha da Carminha trai o tubão E quem conhece uma piranha que nem a Carminha Levanta a mão aí no baile fazendo favor A mulher que odeia a tua amiga que é recalcada Levanta a mão nessa porra e grita também, meu irmão Porque assim, ó, mete mão, broca de santinha Manau é uma galinha, geral Carminha, Carminha Vai pro baile de favela, de vestido e sem calcinha Quem é? Carminha, Carminha Pete chifre no tubão e arruma problema com a Nina Quem é? Carminha, Carminha Não sei se ela quer lança, quer extas ou balinha Eu sei que perde a linha, tem que, tem que perde a linha Carminha, Carminha Carminha, Carminha Carminha, Carminha Ei rapaziada, mais, 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 mais o lançamento do MCPR, tá? Só quem já ouviu falar daquela novela Avenida Brasil Onde aquela piranha da Carminha trai o tubão E quem conhece uma piranha, quem é Carminha, levanta a mão aí no baile fazendo favor A mulher que odeia a tua amiga que é recalcada Levanta a mão nessa porra e grita também, meu irmão Porque assim ó, pete mão, broca de santinha Mas na rua é uma galinha Geral Carminha, Carminha Vai pro baile de favela, de vestido e sem calcinha Quem é? Carminha, Carminha Pete chifre no tubão e arruma problema com a Nina Quem é? Carminha, Carminha Não sei se ela quer lança, quer extas ou balinha Eu sei que perde a linha, tem que, tem que perde a linha Carminha, Carminha, Carminha Carminha, Carminha, Carminha Carminha